MÚSICA Um salve da Som Atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, do jeito que a galera gosta, com notícia urgente de bastidores do Galo. Antes de mais nada, eu preciso te contar que o vídeo de hoje é um oferecimento da 1xBet, a casa de apostas que é parceiro do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool e de vários outros clubes. Uma das maiores do mundo que tá dando um super bônus para os seguidores aqui do canal. É isso mesmo, se você se cadastrar pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, usando o meu cupom GALO100, você vai conferir um bônus top de linha para você começar a dar o seu palpite no campeonato brasileiro, na Copa Libertadores e na competição que você quiser, tendo várias modalidades. Não perde tempo, crie agora a sua conta, faça seu primeiro depósito na 1xBet, use o meu cupom GALO100 para não perder essa grande oportunidade. Agora vamos falar do Galo, bora falar da situação do técnico El Turco Mohamed, já deixa aquele like, ajuda demais na divulgação do nosso trabalho e se inscreva para você ficar ligadinho em tudo que rola nos bastidores do Galo. A primeira manchete que eu vou trazer para vocês é da rádio Itatiaia, que disse o seguinte, pressão sobre o Turco aumenta no Atlético e o futuro do treinador será decidido nessa sexta-feira. Galera, o que que tá acontecendo? Ontem saíram várias informações de grandes portais, grandes jornalistas de muita credibilidade, que dessa vez o Turco realmente poderá ser demitido. A verdade, eu já disse no vídeo de ontem, é que ele já está fazendo hora, vamos dizer assim, aqui no Atlético, já deveria ter sido demitido desde muitos jogos. Mas o Rodrigo Caetano sempre entra em consenso com a diretoria e vem dando chance atrás de chance, voto de confiança atrás de voto de confiança para o Turco Mohamed. Porém, o jogo contra o Cuiabá foi sofrível, foi horroroso. O Cuiabá, com todas as suas limitações e o meu máximo respeito pelo time da Arena Pantanal, fez um jogo muito melhor que o Galo, criou muito mais oportunidades que o Atlético. E o Galo só não saiu goleado porque eles são muito ruins de pontaria e que o Everson estava em uma noite inspirada, sem contar no Igor Rabelo tirando bola em cima da linha. Então, como o Atlético não tá tendo desempenho, o Atlético não tá tendo desempenho, tem um grande elenco, grandes jogadores e não consegue entregar 30% daquilo que o Kuka tinha no ano passado. Ninguém tá querendo que o Turco vire o Kuka, que o Atlético tenha o mesmo desempenho do ano passado. Mas o time tá muito aquém do que deveria. E o Turco seguia pressionado a informação, né, já que decidiram pela sua permanência depois da eliminação contra o time do Flamengo, é que ele seguiria sendo avaliado. Enquanto o Atlético não encontrava um consenso, né, um nome, né, que todo mundo ia concordar ali, já que o Galo hoje tem um colegiado formado pelos 4 R's, vice-presidente, presidente e também o diretor executivo, Rodrigo Caetano. Então vai rolar, resumindo essa primeira informação, uma reunião nessa sexta-feira pra tratar exclusivamente da permanência ou não do treinador. Outras reuniões já aconteceram, né, e decidiram em último momento pra dar mais uma chance pro Turco Mohamed. Dessa vez, eu acho que a história vai ser diferente, o Atlético tem o Corinthians pela frente no Mineirão, né, e lembrando também, daqui a pouco, tem Libertadores contra o time Palmeiras. Falando sobre Libertadores contra o time do Palmeiras, eu tô sorteando lá no meu Instagram, no arroba Ricardo Alencaro Oficial, uma camisa oficial do Galo da Adidas, nova da nova coleção, e também um par de ingressos pra Atlético e Palmeiras na Libertadores do Mineirão. Então você que não tá participando ainda, vai na descrição do vídeo, tá lá o link do sorteio, você clica pra você participar, combinado? Agora, se o Turco for demitido, se essa reunião realmente acontecer da maneira que a gente quer com a demissão do Turco, quem é o nome forte pra assumir o Atlético? Renato Gaúcho. Eu postei essa informação lá no meu Twitter, se liga no que eu escrevi. Renato Gaúcho segue, sendo um dos nomes mais fortes na mesa da diretoria do Galo, em caso de demissão do Turco. Galera, são vários nomes, né, o Atlético não avalia apenas um. O Atlético tem nomes como, por exemplo, o Odair Helman, que é um dos nomes que o diretor de futebol executivo, Rodrigo Caetano, gosta, né, mas o nome do Renato Gaúcho é o nome que mais agrada a cúpula atleticana. Mesmo tendo aquela rusga do passado, quando o Renato Gaúcho negociou com o Atlético e acabou renovando com o Grêmio, né, essa rusga parece que já foi superada. Ele tem um perfil que sabe lidar com o elenco estrelado, ele gosta muito de usar a categoria de base, gosta de lançar jovens jogadores, né, e o desempenho dele no Flamengo não foi ruim. É claro que ele ficou no vício, né, só que como ele não conseguiu ganhar nenhum título e o elenco também não se deu muito bem com ele, né, algumas estrelas do Flamengo não se deu bem com ele, ele acabou meio que queimado, né, falaram muito mal dele, acabou sendo eliminado ali na Libertadores depois daquele erro do Andréas Pereira e como ele ficou no vício da Libertadores, vício do Brasileiro e foi eliminado de forma vexatória para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né, na semifinal, acabou que ele deixou o cargo. Só que a gente sabe da capacidade dele, eu acho que esse momento é um momento muito bom para o Renato Gaúcho. É claro que eu preferia mil vezes uma volta do Cuca, eu preferia que o Atlético fosse mais ousado, né, e tentasse tirar o Marcelo Gadiardo do River já nesse meio de temporada, sei lá, paga um valor, faz uma proposta muito top, mas para esse momento, como o Marcelo Gadiardo é um treinador para o ano que vem, conforme revelou uma própria fonte do Galo ao Portal Fala Galo, como o Cuca não vai voltar a trabalhar esse ano, mesmo com as especulações de que se chamar, ele volta, e como também o Sampaoli, né, tem aqueles problemas no extracampo, eu acho que nesse momento, o nome de consenso até para o torcedor é o do Renato Gaúcho. Mas, né, eu gostaria de saber a sua opinião, essas duas informações importantes, reunião pesada, demissão do Turco, e também Renato Gaúcho, número 1, plano A, da diretoria do Galo. Comenta a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante, antes de sair do vídeo, deixa aquele like, é muito importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva, eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. E não se esqueça de correr no link da descrição e do comentário fixado para você se cadastrar e fazer o seu primeiro palpite na 1xbet usando o meu cupom GALO100, além de participar do sorteio de uma camisa oficial e par de ingressos para Atlético e Palmeiras na Libertador.